Neste local, um matagal próximo ao residencial Petecas, é comum a polícia encontrar veículos roubados. Para assaltantes e ladrões, é ideal para esconder produtos do crime. Uma dupla de menores de 15 e 17 anos de idade foi denunciada pela própria mãe de um deles, que viu o filho andando em uma moto roubada. Aqui ao fundo a gente vê neste momento os policiais conversando com os suspeitos que se encontram imobilizados. Os suspeitos apontam os locais possíveis onde esconderam as motos roubadas. A própria família tinha denunciado que essa moto não tinha origem legal. E logo cedo, iniciamos as diligências, encontramos os dois, o PH, esse que está aqui presente, e o outro que se encontra na aviatura, e sobre acompanhamento da mãe, dos dois, que estão colaborando. E eles confessaram que realmente tinham encontrado, não sei como aí, né, só eles podem explicar, tinham encontrado essa moto aqui, nessa localidade aqui. Este menor conta com naturalidade que achou a moto no mato e pegou para dar umas voltas na cidade, escondendo novamente em seguida. Eu passando aqui, deparei com essa moto aqui. Aí sim, eu vim aqui, eu deixei a gaiola bem, aí eu vim, chovei, a moto estava aí, eu mexendo, estava travada, o câmbio caiu, caiu a chave, eu mexendo assim, caiu a chave, eu peguei a chave, estravei a moto, aí peguei só o passarinho, nem fui marcar essa passarinha, saí logo, não fui nela para cá, fui chamar aquele meu amigo. Aí eu carreguei o dinheiro, fui bater gasolina, estava rodando, quando acaba a gasolina, eu deixei ela ali, aí de manhã... Você achou a moto, aí era sua? Não, senhor, não tinha como comunicar à polícia. Por que que não tinha? Não tinha um celular, aqui ó, como aqui, nem um celular. Você não foi para o quartel? Não, acho que não, eu fui direto, fui chamar meu amigo. Por que que você não foi no quartel lá, os policiais estavam lá, você poderia ter entregue na delegacia? Não pensei nisso não, senhor. Ele confessa ser usuário de drogas, desde os 14 anos de idade, e revela que tem até o horário sagrado para usar maconha, e até tatuou para não esquecer. 4h20, o que significa esse horário aqui? Hora do chá. E o que é a hora do chá para você? É maconha. Hora de usar maconha. Isso. Fizeram aqui a força do Estado, fizeram aqui a força do Estado, um andar de graça aqui no mato. Já andamos aqui aproximadamente 10 quilômetros, e não chega no local aonde eles afirmam ter deixado o veículo, uma moto pop preta. E até agora nós estamos aqui no encalço, ver se descobre esse esconderijo, e aqui não tem hora. E começamos às 7h30, já estamos aqui no período da tarde, vamos entrar pela noite, e enquanto a gente não desvendar esse mistério, estamos aqui na luta. E aí E aí